Como é que é bros? Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo e hoje temos aqui um vídeo diferente no canal como vocês podem ver estamos aqui com o nosso carro e hoje eu trago as diferenças entre uma pessoa que acabou de tirar a carta e uma pessoa que já tem vários anos de carta de condução, por isso vamos lá ver a diferença entre um e outro por isso bora aqui, a chave Ui Jesus que barulho Finalmente Exatamente que eu sempre Isso mesmo, o banco aqui mais para trás Vai ficar assim Bem, deixa cá ver onde é que tem aqui um lugar para estacionar o carro Oh, tem um lugar ali, tem um lugar ali Não pode ser assim, não pode Acho que agora tá bom Tá bom Bem, bem, tem aqui um lugar para deixar o carro Nem que deixe o carro em cima do passeio Deixar o carro aqui Tá bom Acaba uma moto aqui Foda-se Olha ali o Carlos Ah, ele ainda não sabe que eu tenho carta, eu vou-lhe dar a boleia Dá, pês cá Rapaz Carlos, queres boleia? Já me vieste também na altura certa, mano Então tá lá, Carlos E aí, mano, já conduzo Ah, já conduzo Para onde é que tu vais? Olha, estava em direcção a Amarante Vais para Amarante? Vou para Amarante, mano Olha que ainda é longe Isso é mais de uma hora daqui Ai, ai, há vontade de mais de uma hora Na boa, mano Na boa, não te preocupes É na boa Não, não, não Mas, Jayme, não queres que eu te ajude na gota? Não, não, não Achas que... Mano, é mesmo na boa, mano É isso mesmo, mano, brigadão É isso mesmo, mano Na boa, mano Destino Amarante Vamos Olha o Carlos ali Ah, vai-se parar aqui Haha, olha o mano Carlos Ah, Jayme Então, Carlos Para onde é que tu vais? Por acaso eu estava agora... E aí, por acaso Tu não me queres dar uma boleiazinha? É rápido Fica, tipo, a 3 minutos daqui Se calhar nem isso Mano, eu até ajudava, mano Mas eu tenho pouca gasolina, mano Pá, estás tão pouca? Mas, tipo, é mesmo 3 minutos daqui, mano Mano, vais-me ajudar com a gasolina? Pá, deve teres-me 20 euros de gasolina Que eu te levo, mano Pá, este carro bebe Este carro bebe que... Pá Foda-se 20 euros, mano Mano, a minha casa é de 3 minutos daqui Do tal-lhe-me a pedir 20 euros, mano Mano, é 20 euros, mano Olha, tenho deitar a gasolina Água Óleo Depois isto gasta Travões Gasta pneus, mano Isto não é... Tem que ser, mano Olha, desculpa aí, mano Se eu tivesse mais gasolina Eu dava-te boleia, mano Pronto, está-se bem, mano A gente vê se vai não chegar a casa Tá? A porta Olha Esqueci de fazer revisão ao carro Eu hoje vou fazer uma revisãozinha Os pneus estão cheios Tenho de ver daquele lado também Tenho de ver o óleo também O carro pode estar a precisar de óleo Já não vi há uma semana Deixa eu ver os pneus aqui Foda-se, puta de jantes Bem, vou ver o óleo Até trouxe aqui um papel só para ver o óleo Está perfeito, o óleo está perfeito Aqui ainda tem água Deixa eu ver se tem água aqui também Está, está perfeito Exatamente Assim é que eu gosto Perfeito Ui Olha o fome a sair do motor outra vez Foda-se Vou parar aqui o carro Quem diria, outra vez a sair fome Foda-se Porquê que o motor do meu carro está a detetar fome, caralho? Deve ser falta de óleo ou algo assim do género Mesmo que seja falta de óleo Posso deitar óleo daqui a uns seis meses Eu acho que da última vez que fui a seis meses aqui eu deitei óleo e água Dá tempo Ela aguenta mais uns seis meses Bora Fogo, tenho o carro ao meio, está tudo sujo Porra E vou limpar isto mesmo bem limpinho Porra Aqui os meus produtos Pôs pneus Tabloé Para a gente Isso Pronto, vou deixar isto aqui Limpar o carro bem limpinho Um euro, três minutos Isto é que é barato Pá Acho que com cinco, dez euros consigo lavar o carro tudo Deste que fique bem limpinho é o que interessa Lá vai Mais um euro aqui para o carro Deste que o carro fique limpinho Eu gasto o que for preciso Se ficar alguma falha venho lavar o carro amanhã outra vez Bem Já acabou, deixa ver Está limpo Até vou tirar os tapetes Convém passar um paninho nos tapetes Bem, deixa lá ver para aspirar o carro É um euro também Não faz mal Pronto, deslimpar bem aqui o volante Ui, perfume para o carro Nepe, nepe Vou gastar mais um euro para deixar o perfume no carro Mais de grilo que vai gostar do meu carro Limão Já, vou escolher o limão Muito perfume Isso é Já posso ir embora Só gastei vinte euros no carro para lavar Nada de mais Foda-se Só vi mesmo porque a minha mulher mandou-me lavar o carro Quanto é que é para lavar? Um euro Um euro de três minutos Foda-se Isso não compensa lavar o carro? Acho que vou fazer uma lavagem de um euro e está bom Foda-se Nem vou limpar por dentro Deve ser mais um euro lá atrás Ora Bom despacho Foda-se, já está limpo Pá, nem vou limpar por dentro Já vou embora Vou dizer a ela que limpei por dentro Ela deve acertar Bem, bros Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande obrigado aqui ao LegendBoy e ao Cabelo Por ter participado no vídeo E por me ter ajudado O canal dele vai estar na descrição Se vocês quiserem dar uma checada Cabelo, quantos likes para este vídeo? Likes? Dezenove Dezenove likes? Dezenove likes Rebentar os dezenove likes E sei que vocês conseguem Se vocês tiverem mais ideias Para este tipo de vídeos Vocês podem deixar aí nos comentários Que vocês sabem que eu vejo todos os comentários E é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem, bros Um, tchau 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 Tchau